Bom dia, bom dia. Nós vamos iniciar o conteúdo do quarto bimestre de hoje, porém o conteúdo do quarto bimestre, ele se inicia no módulo 3, tá? Nós falaremos sobre sequência e depois sobre proporção. Todos esses conteúdos a partir de hoje, nós vamos estar utilizando na nossa próxima avaliação, o nosso teste do quarto bimestre. Então eu vou compartilhar a tela, nós faremos a leitura e vou começar a explicar. Isso não quer dizer que nós vamos descartar o conteúdo do equações. Como eu falei para vocês, nós vamos continuar treinando equações aí até o final do ano, no ano que vem novamente, tá? Para que cada vez que a gente pratique, a gente saiba mais. Mas temos que continuar o conteúdo também. Qualquer tempinho que tiver, eu passo no exercício complementar sobre equação mais uma vez. Então vamos lá para o módulo 3, página 124, falar sobre sequências, lembrando que esse já é o conteúdo do nosso quarto bimestre, tá? Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder fazer. Só um minuto. Qualquer dúvida é só perguntar. Lembrando que nossa avaliação já está disponível na plataforma. Dá uma lida no resumo. Refaçam a revisão para que a gente possa ter uma boa nota. Façam com bastante calma, atenção. Não precisa ter pressa. Alguém gostaria de ler para mim essa primeira parte de sequências? Em alguém gostaria de fazer a leitura? Lucas, que gosta de ler. Pedro, Yasmin, Angelina. Eu, professora. Gostaria de ler para mim, por favor? Ok. Até onde? Página 124. Ok. Pedro escreveu alguns números em fichas. Observe-os. Podemos organizar esses números na seguinte ordem. 2, 5, 12, 13, 17, 22, 47, 57, 66, 75 e 102. Como esses números estão organizados em sucessão, de modo ordenado, formamos uma sequência. Nessa sequência, o número 2 é o primeiro termo, 5, o segundo termo, 12, o terceiro termo e assim sucessivamente. Veja a seguir outros exemplos de sequências. Seqüência dos dias da semana, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Professor, você pode subir um pouquinho a tela? Que eu não estou conseguindo enxergar. Seqüência das letras de nosso alfabeto, A, B, C, D até o Z. Seqüência dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Considerando a sequência dos dias da semana, qual é o terceiro termo, o quinto termo e o sétimo termo? Geralmente, os termos de uma sequência são representados por uma letra e um índice. O primeiro termo é representado por a... Lê-se a índice 1. O segundo termo é por A, lê-se 2. O terceiro termo é por A, lê-se 3. E assim sucessivamente. Indicamos um termo qualquer da sequência por A... Como é que é essa palavra? A enésimo. A enésimo. Ok. A enésimo termo, em que não é... Em que N é um número natural diferente de zero. Por exemplo, na sequência a seguir, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Não precisa ler a segunda parte, não. Ah, ok. Obrigada, Yasmin. Obrigada. Bem, olha só, gente. A sequência de termos, ela sempre segue uma lógica. Então, o desafio é você descobrir qual a lógica está seguindo essas sequências. Cada termo na sequência, a gente chama, né? De primeiro, segundo, terceiro termo. E você... Para poder descobrir, resolver uma sequência, descobrir quais serão os próximos termos, requer muita lógica e interpretação. Então, vamos lá para a página 125, quando a gente vai aprender a treinar isso aí. Essas observações a gente não precisa ler, porque eu já resumi para vocês o que é uma sequência. Olha só. No número 1, considerando a sequência 5, 10, 15, 20, 25 e 30, determine o A1. O A1, qual é o primeiro termo dessa sequência? Fala aí para mim. 5? 5. 5, muito bem. O terceiro termo. 15. 15. O sexto termo. 30. 30. Agora, ele pediu o décimo termo. Vocês já conseguiram perceber a lógica dessa sequência? A sequência está variando em quanto? De 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20. O que está acontecendo? Está aumentando? Está subtraindo? Quantas unidades aí estão mudando de uma sequência para outra? Está aumentando de 5 em 5. Só um minutinho. De 5 em 5. Muito bem. Então, a lógica dessa sequência é sempre somar para o próximo termo aí, mais 5 unidades. Então, se eu quero o décimo termo, ou você vai somando de 5 em 5 até chegar ao décimo termo, ou você faz aqui, ó. 5 vezes 10, que vai ser o quê? 50. 50. 50. Muito bem. Ok? Mas, se você ainda estiver em dúvida em relação a isso, você pode continuar aqui, ó. A7, 35, é só somar 5. A8, mais 5, 40, né? A9, mais 5, 45. E A10, 50, conforme achamos ali. Ok? Vamos lá, então. Número 2. Eu quero que vocês descubram quais são os próximos termos da sequência. A sequência, ela pode ser somando, multiplicando, dividindo, tá? No caso da número 2, a letra A. Ah, não vou falar não, vou esperar que vocês descubram, tá? Senão vai ficar muito fácil. Vamos lá, descubra a sequência aí, o que está acontecendo na sequência da letra A, para a gente colocar os próximos termos. Um minutinho para perguntar. De 4 em 4. Fala agora. Oi? Vixe, não pode falar agora não? Não, espera um pouquinho, porque aí todo mundo pensa. Todo mundo pensando aí? E... 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 Já pode falar, alguém já sabe aí a sequência? A primeira sequência é de 4 em 4 e o restante deu 14, 18 e 22. Muito bem, gente, nessa sequência, o primeiro termo para virar o segundo, nós acrescentamos 4 unidades. Aí, o segundo para virar o terceiro, também acrescentamos 4 unidades. Então, 10 mais 4, 14. Deixa eu botar aqui. 14 mais 4, 18. 18 mais 4, 22. 22, na letra B, 3 virou 6 e 6 virou 12. Pensa aí, um minutinho para pensar, de um minutinho a dois, para você pensar como que está sendo feita essa sequência. Qual é a operação da sequência para a gente continuar preenchendo? Vou até colocar aqui, ó. Mais 4 é a operação dessa sequência. Professora, pode ser outras operações sem ser o mais? Sim, pode ser mais, menos, vezes ou divisão. Ok, eu posso falar essa também? Sim, espera só um minutinho. Ok. Só um minutinho, tem o pessoal chegando? Bom dia, nós estamos falando sobre sequência, que é o conteúdo do nosso quarto bimestre, já de matemática. Nós estamos no módulo 3, na página 125, tá? Apesar de ser o conteúdo do quarto bimestre, ainda vamos continuar utilizando o módulo 3. Na letra B, alguém, além de Yasmin, conseguiu identificar? Qual é o termo dessa sequência? Hã? Yasmin, fala você, então. Eu encontrei, vai de 2 em 2. Porque vai multiplicando de 2 em 2. Isso aí, ó. Vezes 2. O primeiro termo... O primeiro termo, 3 para virar 6, a gente multiplicou por 2. 6 para virar 12, multiplicamos por 2. Então, 12 vezes 2? 24. 20. Muito bem. 24 vezes 2? 48. 48 vezes 2? 96. Muito bem. Mais dois minutinhos aí para pensar na sequência da letra C. Francis. Oi. Evelyn botou no chat assim, vai de 3 e depois de 6? Eu não entendi muito essa questão. Não, olha só. Aqui, a operação, né? É uma só para todos os termos. Tá, Evelyn? A gente não pode somar por 3, depois somar por 6, não. Então, a sequência, a mudança dos termos de uma sequência, a gente pode somar unidades. A gente pode subtrair, multiplicar ou dividir. No caso da letra A, de 2 para passar para 6 e de 6 para chegar até 10, tem uma coisa em comum. Cada termo eu estou acrescentando 4 unidades. Então, aqui, como eu terminei com 10, fiz 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 4, 22. Já na letra B, 3 virou 6 e 6 virou 12. Então, indica que essa sequência, cada termo nós estamos fazendo o dobro. Nós estamos multiplicando por 2. Como eu falei na primeira página, quando a gente começou a falar sobre sequência, para você resolver a sequência, você tem que usar lógica e interpretação. Nós estamos trabalhando hoje o nosso raciocínio lógico. Então, aqui na letra B, para continuar a sequência, 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Na letra C, 3 virou 8, menos 3 virou menos 8, menos 8 virou menos 13. O que que está acontecendo aí nessa sequência? Dois minutinhos para que você possa pensar. A gente está somando, está subtraindo, está multiplicando, está dividindo. E qual é o número dessa sequência aí? Ah, professora, nós estamos somando. Somando quantas unidades? Professora, estamos subtraindo, subtraindo quantas unidades, tá? Além de descobrir a operação, você tem que descobrir quantas unidades nós estamos acrescentando ou subtraindo. Um minutinho. Espera aí que eu vou ver aqui o chat. Pode, pode ser as quatro operações. Lembrando que quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar o chat, tá? Mais um minutinho aí para você pensar na sequência da letra C. Não, 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 não. Vamos lá, estou aguardando. Alguém gostaria de falar? Eu posso falar? Pode falar. Vai de 5 em 5. De 5 em 5, né? Como nós temos termos negativos... Só um minutinho que eu acho que tem alguém chegando agora na aula. Bom dia, bom dia, Júlia. Nós estamos no módulo 3, na página 125, falando sobre conteúdo novo do quarto bimestre de sequências, tá? Então, aqui, ó... O amigo falou que nós estamos de 5 em 5 unidades, né? Como aqui é o sinal de menos, então nós estamos sempre subtraindo 5. Anota aí a lápis, o que que está acontecendo nessa sequência. Professora, se de 3 passa para 8, como é que eu estou subtraindo 5? Porque aqui nós estamos trabalhando números negativos. Lembra que números negativos é o contrário? Se eu diminuir, ele aumenta? Porque ele fica mais longe do zero. Então, nós temos aqui... Menos 13, menos 5. Menos 18. Menos 18, muito bem. Menos 18. Estou devendo 18. Devendo agora mais 5. Qual é o próximo termo da sequência? Menos 23. Menos 23, muito bem. Menos 5 vai ficar menos quanto? Menos 28. Menos 28. Agora, na letra D, de 12 passou para 8, de 8 para 4. Dois minutinhos aí para pensar qual é o termo da sequência. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Bom dia, Júlia. Estamos na página 125 do módulo 3, com conteúdo novo, tá? Sobre sequências. Dois minutinhos aí para pensar a número 2, letra D. 12 passou para 8 e 8 para 4. O que que está acontecendo aí com essa sequência? Vamos aguardar. Tia, posso falar? Pode. Tá subtraindo de 4 em 4? Muito bem. A sequência nós estamos subtraindo 4 unidades. Então, se eu parei ali no 4, 4 menos 4 vai ficar quanto? 0. 0. 0. 0. 0 menos 4? menos 4 menos 4 menos 4 menos 4 menos 8 excelente, gente dois minutinhos aí pra copiar pra gente poder fazer o número 3 no número 3 nós temos uma formulazinha nós vamos substituir o n por 1 pra gente descobrir quais são os novos termos tá? já vou deixar aqui adiantado vamos substituir todos os n's por 1 pra gente descobrir os outros termos da sequência vamos lá eu vou fazer o cálculo aqui se eu colocar 1 no lugar do n só um minuto se eu colocar 1 no lugar do n vai ficar 2n né? então é 2 vezes 1 mais 1 toda vez que o número estiver junto com a letra indica que tá multiplicando tá? então 2 vezes 1 2 mais 1 igual a 3 então o primeiro termo dessa sequência eita peraí que travou o primeiro termo dessa sequência é igual a 3 segundo termo a gente vai colocar o 2 no lugar do n 2 vezes 2 4 4 mais 1 5 eu fiz apenas o primeiro cálculo pra vocês tá? agora o primeiro termo da sequência 3 o próximo 2 vezes 3 6 mais 1 7 quarto termo 2 vezes 4 8 mais 1 9 2 vezes 5 10 mais 1 11 6 2 vezes 6 12 mais 1 13 eu estou substituindo gente os números de 1 a 6 no lugar do meu n pra eu descobrir qual é a minha sequência vou montar o primeiro aqui da letra b e vou dar um tempinho pra que vocês possam fazer sozinhos ó no lugar do n eu vou colocar 1 então vai ficar 7 menos 4 vezes 1 7 menos 4 é igual a 3 então o primeiro termo dessa sequência coincidência tá? deu 3 agora você vai substituir o n por 2 depois por 3 por 4 por 5 e por 6 e vai colocando os resultados aqui na sequência vamos lá 4 minutinhos pra você fazer a letra b eu fiz o primeiro né? substituindo o n por menos 1 aí agora você vai fazer botando 2 depois 3 depois 4 5 e 6 e botando os resultados aqui do lado vamos lá 4 minutinhos que daqui a pouco eu pergunto a resposta eu pergunto Só um minutinho, tem alguém chegando. Mais gente chegando. Bom dia, bom dia para quem está chegando agora. Nós estamos falando sobre sequência na página 125, módulo 3. Vamos lá. Dois minutinhos aí para terminar quem está fazendo a letra B. No lugar do N, eu já substituí por 1. Agora você vai substituir por 2, 3, 4, 5 e 6. E aí 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 Vamos lá. Um minutinho E aí 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 Espera aí. Vou fazendo aqui no rascunho, então, para que vocês possam ver. Primeiro, a gente botou 1 no lugar do N. Então, 7 menos 4 vezes 1. Só um minutinho. Então, ficou 7 menos 4. Primeiro, número da sequência. 3, daqui a pouco eu coloco. Agora, eu vou fazer para 4, para N igual a 2. Então, vai ficar 7 menos 4 vezes 2. Então, vai ficar 7 menos 8. Esses cálculos, vocês façam na lateral ou em um rascunho. 7 tirar 8, fica menos 1. Agora, eu vou fazer para N igual a 3. 7 menos 4 vezes 3. Vai ficar 7 menos 12. 7 tira 12, fica devendo 5. Agora, para N igual a 4. 7 menos 4 vezes 4. 7 menos 16. 7. 7, tira 16, fica devendo 9. Agora, eu vou fazer para N igual a 5. 7 menos 4 vezes 5, igual a 7 menos 20, igual a menos 13. Por último, para N igual a 6. 7 menos 4 vezes 6. 7 menos 24. 7 menos 4, igual a menos 17. Então, eu já tenho aqui os cálculos da minha segunda sequência. Vou botar aqui, 3, vou botar as respostas, menos 1, menos 5, menos 9, menos 13, menos 17. Vou apagar aqui o cálculo, vou deixar o cálculo apenas da primeira, que é quando a gente substitui por 1. Senão, não temos espaço aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a letra C, gente. Aonde tem N, a gente coloca 1 para poder resolver. Vamos lá. 3 menos 2 vezes 1. 3 menos 2, 1. Primeiro termo dessa sequência é 1. Agora, vou esperar mais 5 minutinhos, para que vocês possam fazer o restante do cálculo. No lugar do N, coloca 2, 3, 4, 5 e 6. E depois a gente coloca os resultados nessa sequência aqui. Vamos lá, 5 minutinhos para poder fazer. Qualquer coisa é só perguntar. 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 Vamos lá, estou aguardando. Professor, eu fiz a conta aqui. Deu um também. Um segundo. Um também, na verdade, vai dar menos um, né? Porque três tira quatro, fica devendo um. Ah, tá. Tchau. Vamos lá, três minutinhos aí para fazer. Tchau. 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 Dois minutinhos. Dois minutinhos. Vamos lá, um minutinho para terminar. Faça um cálculo no rascunho. Se fizer no livro e ficar apagando, fica feio, né? Pega uma folhinha de rascunho para fazer o cálculo. Ó, vou começar aqui, tá? Agora a gente vai fazer para o N igual a 2. Então vai ficar 3 menos 2 vezes 2. Então 3 menos 4. Primeiro a gente faz sempre a multiplicação. 3 tira 4, fica devendo 1. Agora a gente vai fazer para N igual a 3. 3 menos 2 vezes 3. 3 menos 6 igual a menos 3. Agora eu vou fazer para N igual a 4. 3 menos 2 vezes 4. 3 menos 8. Menos 5. Para 5 agora. 3 menos 4. 2 vezes 5. 3 menos 10. 3 menos 10. Menos 7. Agora. 3 menos. 2 vezes 6. 3 menos 12. Fica devendo 9. Então vamos botar o resultado aqui na sequência. 1 menos 1. Menos 3. Menos 5. Menos 7. Menos 9. Mesma coisa eu vou apagar aqui. Vou deixar só o cálculo da primeira. Para quando for estudar. Já está sabendo. Agora da última. Vamos colocar aqui. 1 no lugar do N. E resolver. Mesmo esquema. Eu faço o primeiro. E dou o tempinho para que vocês façam o restante. 5 vezes 1 menos 2. Mais uma vez gente. Toda vez que o número está junto com a letra. Quer dizer que o número está multiplicando a letra. Então aqui. 5 menos 2. 3. Então o primeiro número dessa sequência. 3. 5 minutinhos para que vocês possam fazer a letra D. Qualquer coisa é só perguntar. Vai substituir o N por 2, 3, 4, 5 e 6. E aí. Vamos. 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 Vamos lá, quatro minutinhos aí para poder fazer. Vamos lá. Três minutinhos para terminar. Eu já acabei assim, já. Ok, vamos aguardar aí os amigos. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, ó, sequência, 3, 8, 13, 18, 23, 28. Mais uma vez, vou deixar só a primeira aqui e apagar o restante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. antes de enviar as respostas. Verifica se não deixou nada em branco, se não colocou duas alternativas em uma só. Tá bom? Bom estudo, boa prova pra vocês. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau, professor. Tchau, queridos. Tchau, frances. Tchau, já posso interromper aqui? Todo mundo já copiou? Ok. Tchau. 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 Tchau.